Não se esconde, vou te comer, se não se esconde, vou te comer Ovo, 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 ovo Eu descobri o teu segredinho, cê vem pra favela, santa com esse irmãozinho Chamo de dito pra ele, lixo e leva pra casa, saca o pato, saca o posito na boca E ela sempre fala Bicho mais amor, tese com carinho, me fala que eu gosto, fuda e escondei Me me dizem que eu não vou, eu tenho bem, velho Me dizem que eu não vou, você é um mime doido Me dá pra te cuar e me ver o jeitinho Você fica alongando com o biode, meu filho E assim não me canjo mais amado, baby Comendo x-tudo e lançando sós pra lá Esse é o MC Luizinho, o robo Aqui tem peitinho, aqui tem bum Aqui tem maquinha, tem outro sem xereco Aqui na favela, vou te cabotar Esse é o Godão, tem o Vá Comendo x-tudo e lançando sós pra lá Esse é o MC Luizinho, o cordão tem bala Eu descobri o teu segredinho Cê vem pra favela, pra sentar com esse irmãozinho Já muda de dupla e do lixo e leva pra prazer Cato, 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 cê tá na favela Me ensina mais amor, pede com carinho Me fala que eu gosto do fudeiro Esse é o MC Luizinho, o robo Comendo x-tudo e lançando sós pra lá Esse é o MC Luizinho, o robo Tão tem bala Comendo x-tudo e lançando sós pra lá Aqui tem peitinho, aqui tem bum Tem uns que são magrinhas Tem outros que tem xereco Aqui na favela, vou te cabotar Ela não vai dar Esse é o Gordão do Invaldo O golfeja multiuso Mil e uma utilidade Jogar cura do rival